É com muita dificuldade que Dona Joana, aos 60 anos, se equilibra para atravessar o esgoto que escorre na rua da Jussara. Por causa do estado da vila, ela precisa passar pelo quintal do vizinho quando chega ou sai de casa. Quando chove, a água a gente não pode passar, nem de casa para cá, nem daqui para casa. Aí para me passar ali na minha porta, eu tenho que ir pela outra porta, porque por aqui, por essa daqui da frente, eu não posso mais subir e descer. A situação da rua é crítica. A erosão já é tão grande que ameaça as estruturas de várias casas. Aquele muro caiu há cerca de 15 dias. O dono da residência tem medo pelo restante da construção. É difícil, né? Porque a gente trabalha ganhando um pouco, aí a gente vê um prejuízo desse daqui que não é pouco, é grande. Um prejuízo para um trabalhador que ganha pouco, é difícil, né? E aí a gente não sabe o que a prefeitura vai fazer. Aí a gente, tudo de novo. As paredes dos dois quartos racharam, sem ter para onde ir. Ele, a esposa e as crianças vivem com medo. Nem durma aqui, por causa que eu fico tão com medo. Quando chove, eu vou dormir lá na cozinha ou na sala, por causa que eu estou medo de cair. E não foi por falta de aviso que a situação chegou nesse estado. Desde 2017, os moradores da Vila Alonso Costa conversam com a prefeitura de São José de Ribamar sobre as demandas do bairro. Foi justamente a falta da conclusão de uma obra que piorou a situação. Iniciar o serviço depois de muita cobrança foi feito. Iniciaram e não concluíram. Por conta disso, a casa do nosso amigo Cícero desabou, como você viu aí nas imagens, né? Desabou por conta do descaso da prefeitura. A rua Sampaio Correia também virou uma cratera só. Cansados de esperar pela ajuda do poder público, antes das chuvas, os moradores se reuniram e fizeram algumas obras para tentar amenizar o problema. Mas não foi suficiente. A força da água acabou levando tudo embora. Na rua do Buriti, não tem tanto buraco, mas também sobra lama, esgoto e mato. É lama, é esgoto, é fezes de animais que nós temos que passar por cima. Então isso tem causado doença em crianças, em adultos. E nós também somos seres humanos e queremos ajuda, socorro.